Nós vamos cantar uma moda agora, essa moda nós pediamos emprestada na TVP, o menino Cleita Guiar foi fazer um programa lá na TV Paracatu, ficou bom, cantando as modas, eu separei uma moda que ele cantou do Goiá, e nós vamos passar aqui agora com licença e a permissão dos meus amigos lá da TVP. Cleita Guiar, vamos ver! Amém! O sentimento é tão grande quanto o meu Onde andarás, alma gêmea de minha alma, já não mais posso esconder estes minhas as Todo esse tempo que de ti estou ausente, infelizmente cada vez te quero mais Sei que tu dizes que eu sou o teu artista E não mais queres outro alguém em teu viver Mas te pertence igualmente a esta conquista Pois como disse, não consigo te esquecer Busquei conforto no calor de mil amores No desespero de apagar tua lembrança Mas não encontro teu perfume e outras flores E te encontrar é minha última esperança Onde andarás, alma gêmea de minha alma, já não mais posso esconder estes meus as Mas todo esse tempo que de ti estou ausente, infelizmente cada vez te quero mais Sei que tu dizes que eu sou o teu artista E não mais queres outro alguém em teu viver Pois te pertence igualmente a esta conquista Pois como disse, não consigo te esquecer Busquei conforto no calor de mil amores No desespero de apagar tua lembrança Mas não encontro teu perfume e outras flores E te encontrar é minha última esperança Onde andarás, alma gêmea de minha alma, já não mais posso esconder estes meus as Todo esse tempo que de ti estou ausente, infelizmente cada vez te quero mais Cleita, cantor do Goiá, Última Esperança Ficou bonito, não ficou? Eu achei